Em dez Nove Campeão à Fazenda 12 2020 Jojo Todinho Jojo Todinho é a grande vencedora da Fazenda Doze. Ela não é nada errada na sua tese. Parabéns, Biel. Você é o campeão, meu bem. Biel, porra, eu não sei. Você ganhou, você é campeão. Biel, você é campeão. Só um recado para você que assina o Play Plus. Logo depois do programa, eu dos quatro finalistas vamos fazer uma cabine de descompressão especial, comentando essa incrível jornada deles na Fazenda Doze. Mas é exclusivo para quem tem Play Plus. Todos os peões estarão no programa do Rodrigo Fábio, domingo 3 e meia da tarde, não perca. Todos, todos eles. Suas senhores, brilhamos. Essa foi a 10ª segunda de Santa Fazenda. Muito obrigado a você que acompanhou a gente durante 103 dias de confinamento. Obrigado a cada um que participou aqui ativamente na equipe, colocando em risco a sua saúde, seguindo os protocolos de segurança para a gente levar para o povo que eles precisavam, que era entretenimento. Minha emoção é grande e eu quero particularmente agradecer todos os críticos, o público, o pessoal da internet, todo mundo que seguiu com a gente durante todo esse tempo. É sempre por vocês que a gente faz isso. Nossa missão é essa, é levar entretenimento para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e a maior herança da vitória é a certeza de ser capaz de fazer tudo de novo. Um beijo. Muito obrigado pelo sol, James. Fiquem com Deus e até a próxima. Parabéns, Jojo! Parabéns! Eu não posso, mas eu queria muito chamar. Você pode ligar para eu me contone? Oi, Tom! Gente, vem cá na frente aí todo mundo. Senhor. Biel! Biel! Lipe! Stephanie, por favor. Aqui em cima. Aqui em cima, Tom. Biel! Fala, Jojo. Fala que a gente está esperando. O Brasil está esperando. Eu vou fazer o que estava no meu coração hoje o dia inteiro. Posso? Respeitando a todos, mas retificando o que o meu joelho dobra toda a noite em silêncio. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por ser por mim. Não só por mim, mas por todos. Todos que estão aqui são campeões. Senhor, muito obrigado. E mesmo nas minhas casquias, você me deu força. Obrigada, Senhor, por essa estrutura que a Record montou, por essa equipe maravilhosa que não aguenta mais ouvir meus leis de grande. Obrigada, Deus, por ter me proporcionado isso aqui. E eu sou tão vitoriosa quanto você. Que Deus possa abradar com a sua paz e a sua bênção na casa de cada um que votou para todos nós que estamos aqui. Seja quem saiu, quem que foi o terceiro, o segundo ou o quarto. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que Ele possa fazer morada no coração de vocês. E é uma música que eu cantei aqui e a Jaqueline que a gente cantou lá na cozinha. O que Ele vive pode o que no amanhã porque Ele vive...